Oração do Alvorecer Quero nascer de novo junto com este dia que amanhece, pois desejo ser outra vez novo, puro e cristalino. Para isto, neste momento, lavo-me com esta luz matinal da velha poeira que carrego pela vida. Lavo-me das palavras gastas que ficaram sem sentido. Lavo-me dos mecânicos gestos rituais que, de se repetirem, perderam sua força. Lavo-me do velho homem que habitava em mim. Diante deste sol nascente, quero reviver a primeira manhã da criação, o primeiro abrir de olhos para a vida, o primeiro sorriso para o amor, o primeiro gesto de carinho, o primeiro encanto de Deus. Quero que a minha alma desperte do sono da inércia e que a luz dourada desta aurora penetre nos lugares mais íntimos do meu ser. Quero que, como a promessa do botão se confirma na flor, as trevas da minha ignorância se transformem em luzes de sabedoria. Quero enfeitar a minha alma para esta festa a que todo dia sou convidado e, assim, poder abrir as minhas asas como a águia que voa para o sol. Quero crer que esta seja a aurora definitiva, a do encontro com a felicidade, a da permanência assegurada, a da vida enobrecida. A CIDADE NO BRASILE